O ministro do governo Lula, Roberto Mangabeira, chegou em Nova Mutum às 11 horas e 48 minutos, acompanhado do governador de Mato Grosso, Blário Maggi, e da senadora Ceres Lessarenco do PT, e do vice-governador, Silvão Barbosa, entre outras autoridades. No município, eles foram recepcionados pelo prefeito em exercício, Alcindo Gere. O ministro veio a Mato Grosso visitar 10 cidades, conheceu o potencial de algumas como Nova Mutum e também os problemas ambientais e toda a sua complexidade. Já em Nova Mutum, ele foi direto para a indústria da Perdigão, uma das empresas mais importantes do Brasil, situada em nossa cidade. A Perdigão hoje está com 73 anos, quase o mesmo forma, 74 anos, 68 mil toneladas, o que transformando aqui em caminhões, diariamente saem de produtos acabados das unidades da Perdigão no Brasil cerca de 300 carretas. O faturamento do ano passado de 7 bilhões e 700 milhões de reais. Fizemos aqui uma projeção do nosso consumo mensal de milho, né? E o que daria 93 mil hectares de milho, que é o que a Perdigão consome mensalmente para a elaboração das suas rações. Após colocar roupão especial e botas, além de protetores para o ouvido, o ministro e comitiva adentraram para conhecer as instalações da empresa. Desenvolvimento sustentável, essa é a palavra-chave segundo o ministro Mangabeira. Estou cumprindo a minha tarefa de coordenar, em nome do governo federal, o Plano Amazônia Sustentável. O Mato Grosso já é uma vanguarda agrícola do Brasil e de todo o mundo. Agora, queremos que o Mato Grosso ajude a liderar uma reorganização da atividade agropecuária no Brasil. Nós podemos dobrar a área sob cultivo no país e triplicar o nosso produto sem tocar uma única árvore. Para isso, precisamos executar uma grande obra física de avanço da agricultura brasileira, combinando pecuária intensiva com agricultura de alto valor agregado e superando a nossa dependência da importação de fertilizantes. E uma obra institucional para fortalecer os produtores fragmentados diante dos produtores, dos compradores e fornecedores cartelizados. Já há muita riqueza de origem agropecuária do Mato Grosso. O esforço agora é agregar valor e agregar valor de uma maneira que democratize as oportunidades econômicas, que construa cadeias produtivas a que possam ter acesso produtores pequenos e médios. Aqui, nessa fábrica de Perdigão, nós temos um exemplo disso, porque essa produção de aves exige uma colaboração de grandes empresas com uma periferia densa de pequenos produtores. O objetivo, portanto, dessa minha visita não é apenas compreender os problemas do Mato Grosso, e, sobretudo, estudar como o Mato Grosso pode ajudar o Brasil. Já o governador de Mato Grosso não escondia sua satisfação em ter o ministro em Mato Grosso pela terceira vez consecutiva. Nós temos muitas dificuldades que não dependem só do governo do Estado, só da vontade política estadual de resolver. Precisam também de vontades políticas em nível nacional. Então a ideia é que essa viagem, passando aqui pelo cinturão da soja, por ocorrer esse grande desenvolvimento. Mas ir também nos locais onde nós temos grandes dificuldades, como, por exemplo, na região de Cotriguaçu, de Colniza, nós temos problemas, nós temos desmatamento irregulares, nós temos atividades madeireiras irregulares, temos regulares também. Mas nós precisamos atuar naquelas áreas também. Então o governo do Estado, junto com o governo federal, estão buscando parcerias para ajudar a resolver todos esses problemas. E a intenção dessa viagem é justamente essa, de mostrar os pontos positivos e também os negativos. A senadora Séris, que acompanhou o ministro em todas as cidades, falou dessa importância para o Estado de Mato Grosso. É um ministro do governo do presidente Lula, percorrendo parte do Estado de Mato Grosso, uma parte relevante. Nós já estivemos em Acorizal, já estivemos em Rosário, que são cidades, vamos dizer, municípios tradicionais do nosso Estado, em que o desenvolvimento está chegando, de uma forma diferenciada, destes municípios do raio, vamos dizer assim, da 163. Que nós temos aí, Massamutum, Lucas, Sorriso e Sinop. E depois ele vai para outros municípios, como Sapezal, Juruena, Cotriguaçu e Colniza. É muito importante, porque é um ministro aquilo que a gente diz sempre, que o nosso governo, o governo do presidente Lula, ele tem realmente que está onde o povo está, conhecendo as realidades. Porque só quem conhece a realidade é capaz de compreender e ajudar a contribuir para fazer a transformação dessa realidade. E o ministro Mangabeira Unger, que é uma pessoa que realmente tem uma visão não só do momento, como a médio e longo prazo. E ele está incumbido de uma coisa extremamente relevante para o nosso país, que é a nossa Amazônia. E aí cuidar da Amazônia é algo muito importante e é algo que precisa ser pensado estrategicamente, a curto, médio e longo prazo. E é isso que o Mangabeira Unger está fazendo aqui, representando o presidente Lula. O prefeito municipal resumiu a importância das autoridades em nosso município. O significado é muito grande e muito importante para nós. Como nós estávamos falando, a importância do ministro Mangabeira, que é desse assunto estratégico, ter se deslocado por terra, conhecendo a nossa realidade, isso que é importante. Porque o Vindavião é muito cômodo e muito fácil. Hoje ele teve oportunidade de conhecer a nossa realidade. E segundo me informaram, eles pegaram um trânsito bastante intenso, então eu tenho a impressão que ele vai lembrar de nós, com certeza, no elaborar um plano estratégico desse governo. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não.